Olá, queridos! Mais uma vez estamos juntos. Que a paz de Deus esteja com você. Espero que você esteja aproveitando o nosso estudo e que Deus te abençoe nessa caminhada de conhecer a vontade de Deus para se ter uma saúde mental. Você já adquiriu seu livro? Nós estamos estudando juntos A Solução de Deus, do pastor Colin e Russell Stendish. Um livro para a nossa cabeceira, para a gente consultar quantas vezes a gente quiser. Se você ainda não adquiriu e tem o interesse, é só você ligar lá no IAG, fala com o irmão Walter e adquire o seu. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 3. A saúde mental e o caráter. Bom, nos encontros passados, no nosso último encontro, nós temos estudado várias premissas em relação à palavra de Deus. Bases que nos fundamentam para nós termos uma saúde mental. E no último encontro a gente percebeu que a nossa visão de homem, ela precisa ser diferente daquilo que a psicologia tem proposto. Que, na verdade, nós não somos bons, somos maus. E precisamos de Cristo para podermos nos reerguer e conseguirmos sustentar uma vida santa na presença de Deus. Não é? Então, vamos estudar hoje como que o caráter atua na minha saúde mental. Está bem? Mas antes, vamos orar, vamos buscar a Deus. Querido e eterno Deus, graças te damos porque até aqui o Senhor nos tem conduzido. Te damos graças também porque o Senhor é a fonte de toda sabedoria e todo conhecimento. E precisamos muito de ti. Por favor, acompanha-nos agora, dá-nos o Espírito Santo e acompanha-nos também com a presença dos teus santos anjos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? As pretensões para a mente do homem perfeito do Jardim do Éden são as mesmas para o homem caído de hoje. Que pensamento é esse? Quer dizer, então, que Deus, Ele criou um homem perfeito como nosso Criador. Ele não criou um homem com defeito, não é? E essa mesma pretensão de desenvolvimento perfeito que Deus tinha para o homem, o homem perfeito do Jardim do Éden, é a mesma pretensão que Deus tem para nós hoje, mesmo depois do pecado. Você consegue perceber e entender essa premissa? Vamos continuar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2, 5. Sabemos que Cristo foi perfeito. Foi o único homem perfeito que não pecou na face da Terra. Cristo Jesus, o nosso Senhor, homem perfeito. E aqui está dizendo, Filipenses 2, 5, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar quem teve Cristo. Que coisa interessante. Então, quer dizer que Deus deseja que nós alcancemos uma perfeição cristã. Para que nós tenhamos saúde mental, então é preciso que nós busquemos essa perfeição. Então, o objetivo de Deus sempre será a perfeição do Éden. Que coisa interessante. É isso que nos diz a palavra de Deus. Mas o que muda desde o pecado? Quais são as minhas limitações? Por que eu ainda não consegui alcançar a mente de Cristo? As nossas limitações e falhas, deteriorização do meio em que vivemos. Isso é o que muda. Nós não temos mais o ambiente perfeito. Nós somos falhos, somos tendenciosos ao pecado. Então, na verdade, nós não temos aquela vida de Adão e Eva no Éden. Então, isso muda. Isso muda a nossa vida. Isso muda os nossos padrões. Isso muda a nossa maneira de ver as coisas. Agora, qual é a solução? Se eu não tenho o mesmo ambiente, se eu não tenho o mesmo pensamento, as mesmas coisas que me fazem chegar à perfeição, qual é a solução para isso? O poder divino transformando as capacidades limitadas. Eu preciso buscar esse poder para que as minhas capacidades limitadas sejam transformadas. Certo? Cristo buscou esse poder enquanto Ele esteve aqui na Terra. Vamos ver. Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é por isso que o texto bíblico diz que o desejo de Deus é que nós tenhamos a mente de Cristo. Porque assim, com esse desejo, nós vamos transformar, renovar a nossa mente, o nosso pensamento. Note que o verdadeiro crescimento espiritual e a transformação do caráter começam na mente. Então, aqui você começa a ser transformado. A verdadeira restauração não resulta de uma simples reestruturação do comportamento. Lembra que vimos isso? Então, a nossa restauração não vai acontecer se eu condicionar meu comportamento a fabricar atitudes corretas. Mas, ocorre apenas pelo poder transformador de Deus. A Bíblia se refere a essa transformação como um novo nascimento. Não importa renascer. Não é? Então, a simples prática de um comportamento adequado não me cura, não me faz melhor. Eu preciso ser transformado pelo Espírito. A partir do momento em que a mente é transformada para fazer a vontade de Deus, ocorre uma transformação simultânea no padrão de comportamento. Vamos prestar atenção bastante? Então, a partir do momento em que eu começo a transformar a mente, a modificar o meu pensamento, não o meu comportamento ainda, mas o meu pensamento para fazer a vontade de Deus, ocorre uma transformação simultânea no padrão de comportamento. Então, qual é a ordem correta? Primeiro eu mudo o que eu faço, depois eu mudo o que eu penso? Não. Primeiro eu mudo o que eu penso. Eu começo a me conscientizar dos padrões de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus para mim, para o meu próximo. E aí eu começo, então, a mudar o meu comportamento. Isso é simultâneo. É natural. É natural. O caráter. O que é o caráter, queridos? O que é o caráter? Se eu tenho falado até agora sobre a mudança de pensamento, então, se eu mudo o meu pensamento, eu também tenho algum tipo de mudança no meu caráter? Mas o que é o caráter? O caráter é mais do que reputação. E reputação, ela é uma coisa que você faz e que você tem através da resposta das pessoas a seu respeito. Mas vamos primeiro ver que isso não é caráter. O caráter delineia os pensamentos, os sentimentos e os motivos, como também o comportamento do homem. Somente Deus pode verdadeiramente avaliar o caráter. Então, quer dizer que o caráter, ele vai delinear os meus sentimentos e os meus motivos. O que são motivos? São os porquês. Por que eu faço isso? Eu estou sendo motivado pelo quê? Pelo meu pensamento. O meu pensamento me motiva. Então, o caráter é isso. Certo? São as minhas motivações. Ele delineia os meus pensamentos, os meus motivos, os meus sentimentos. E também o comportamento do homem. E a reputação? A reputação é a avaliação subjetiva e humana do comportamento de outros seres humanos. Então, você olha uma pessoa e você avalia o comportamento dela. Isso é subjetivo. Certo? E aí você emite uma informação. Você vai começar a falar sobre aquilo que você viu. Isso é reputação. Então, muitas vezes eu vejo o comportamento de alguém e eu falo aquela pessoa tem boa reputação porque ele faz isso. E o outro não tem boa reputação porque não faz aquilo. Os motivos e os pensamentos podem ser julgados, mas nunca poderão ser averiguados com exatidão. Só Deus pode fazer isso. Então, eu não tenho como, através da observação do meu próximo, avaliar os motivos e os pensamentos dele. Eu posso julgar a reputação que ele tem. Mas isso não é caráter. E isso também não é seguro. Não é uma informação segura. Olha essa informação. O caráter, normalmente, não depende da reputação. Então, quer dizer que uma pessoa pode estar fazendo determinada coisa que o outro não aprova e ele tem um bom caráter, certo? Vamos ver isso? Muitas vezes, trava-se um grande conflito quando a boa reputação, em vez do bom caráter, torna-se um motivo da ação. Então, existe um conflito quando você foca na sua boa reputação, na sua aparência, naquilo que os outros vão pensar ao seu respeito, em vez de você ter um bom caráter. Em vez de você focar naquilo que realmente você crê, nos seus pensamentos, naquilo que você pensa e sabe que é o correto. Existe um conflito se você age dessa forma. A busca pela aprovação humana resulta, inevitavelmente, em concessões e em ações erradas, mesmo que a fonte de aprovação seja seres humanos bons. Então, quando eu estou desejoso de ser aprovado pelas pessoas e começo a tomar atitudes só para ser aceito, sendo que, na verdade, eu sei que não é isso que Deus quer para mim. Sinto que, na verdade, eu compreendo que a palavra de Deus me diz para eu andar em outra direção. Quando eu faço isso, isso também gera um grande conflito dentro da minha alma e um sofrimento. Embora o comportamento seja bom, a motivação que busca a aprovação humana é egocêntrica e, portanto, incompatível com os motivos puros de Deus. Não vale a pena buscar a aprovação das pessoas. Na verdade, eu preciso olhar ao meu redor e entender que as pessoas são diferentes de mim e que, talvez, elas ainda não alcançaram a vontade de Deus em algum ponto que eu já alcancei. E isso não quer dizer que eu preciso repetir o mesmo comportamento que eu já conheço que seja errado. Eu tenho que agir segundo os puros motivos de Deus. Certo? Se a escolha de seguir a Deus for contrária às expectativas do homem, as críticas geradas geralmente causam grande angústia mental. Por outro lado, se uma decisão errada é tomada a fim de satisfazer as exigências humanas, surge o sentimento destruidor da culpa. E eu quero dar uma explicação a respeito desse trecho. Muitas vezes, a gente se depara com muitos irmãos que se queixam. O que eu devo fazer? Eu já conheço a palavra de Deus, mas os meus parentes, os meus amigos não conhecem. Eu preciso fazer o que eles fazem, porque eles me criticam. E eles dizem para mim que as minhas atitudes são estranhas, são esquisitas, mas eu quero servir a Deus. Quando você serve a Deus, e isso é contra as expectativas das pessoas, isso vai gerar, sim, uma grande angústia mental. Esse sentimento é verdadeiro. Mas também, se por causa dessa angústia mental, você, por outro lado, toma uma decisão errada, e começa a satisfazer as exigências das pessoas que estão ao seu redor, seja parentes ou sejam amigos, você vai ter um sentimento muito pior do que a angústia da primeira vez. Você vai ter um sentimento destruidor de culpa. Porque você sabe o que você tinha que fazer, e você não está fazendo. Você preferiu agradar as pessoas. Então, você percebe que, de qualquer forma, você tem aí um conflito a enfrentar? O cristão deve estar ciente de que será criticado se escolher agir corretamente, como também se decidir agir de forma contrária. Se o indivíduo escolher submeter totalmente a vida a Deus, deve lembrar-se que será criticado porque escolheu fazer o certo, e que tais críticas provêm de pessoas que não estão submetidas aos princípios divinos. Isso é fato. Nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade e temos nos relacionado com diversos tipos de pessoas. E nós precisamos olhar as pessoas do ângulo correto. Olhar para elas com um pensamento de que talvez elas ainda não alcançaram isso. E a própria crítica que elas têm ao nosso respeito, por causa do nosso comportamento, não deve nos ferir. Justamente porque a gente compreende que ela ainda não entende o que a gente entende. Isso vai nos dar saúde, isso vai dar tranquilidade ao nosso coração. E a gente precisa entender que nós vamos sofrer críticas, de um lado ou de outro, se nós queremos agradar a Deus. Vamos lembrar de Cristo. Jesus, quando ele estava sendo julgado pelos fariseus e pelos saduceus, e pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, ele estava sendo julgado como um malfeitor. Algumas vezes eles falaram que Jesus falava pelo próprio Beuzebú, que é Satanás. Eles estavam julgando Cristo pela reputação, porque Jesus não fazia o que eles queriam que Jesus fizesse. Jesus agia segundo está escrito. Jesus tinha um excelente caráter, mas era julgado mal pela sua reputação. O que Jesus fazia? Ah, ele disse na cruz. Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus sofria alguma angústia, mas ele não deixava ser ferido por aquelas palavras, porque ele sabia que aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo, e que eles precisavam de um tempo. Assim, da mesma forma, nós devemos agir. Você quer obedecer a Deus? Você quer ter um caráter segundo o caráter de Cristo? Ser renovado pela sua mente? Então faça o que Deus te pediu para você fazer. E dê o foco certo, o foco no seu caráter, e não naquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Verdadeiro caráter é igual à vida de submissão a Deus. O resultado de seguir a orientação de Deus é a segurança emocional, fruto de uma auto-imagem que relega, que coloca em plano secundário a aprovação humana. Então o resultado de seguir as orientações de Deus é uma segurança emocional, uma auto-imagem que não precisa da aprovação do outro, e sim da aprovação do teu Criador. Então, verdadeiro caráter é igual a uma vida de submissão a Deus. Queira você ter essa auto-imagem, essa segurança emocional, baseado apenas na opinião de Deus ao teu respeito. Que Deus te abençoe. Que a gente se encontre no próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.